Vem mais uma senhora! Ai amor! Quase o sucesso da 0, 07! Oi amor, eu tô ligando pra te perguntar Se também com você, essa saudade só faz maltratar Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar Aqui sem teus carinhos, só me dá vontade de chorar Um abraço, meu beijinho, se a saudade vai matar Vou ir com um passarinho, vou pro mesmo lugar Vou te fazer um denguinho, logo, logo vou voltar Te espero aqui no nosso lírio, pra nós dois juntos filmar Ei, eu vou te convidar pra ir pro J.C. DJ Zé Lax, Júnior Mix, vou tocar Eu vou pro campeão, pra te encontrar DJ Bruno Revolution, também vai tocar Ei, eu vou te convidar pra ir pro J.C. DJ Zé Lax, Júnior Mix, vou tocar Eu vou pro campeão, pra te encontrar DJ Zé Lax, Júnior Mix, vou tocar DJ Bruno Revolution, também vai tocar Oi amor, eu tô ligando pra te perguntar Se tá bem com você, essa saudade só faz mal tratar Escute, meu amor, tá tão difícil pra aguentar Aqui sem teus carinhos, só me dá vontade de chorar Um abraço, um abraço, mil beijinhos e a saudade vai matar Vou ir com um passarinho, vou pro mesmo lugar Vou te fazer um denguinho, logo, logo vou voltar Te espero aqui no nosso olhinho, pra nós dois, junto a esse amar Ei, eu vou te convidar pra ir pro J.C. DJ Zé Lax, Júnior Mix, vou tocar Eu vou pro campeão, pra te encontrar DJ Bruno Revolution, também vai tocar Ei, eu vou te convidar pra ir pro J.C. DJ Zé Lax, Júnior Mix, vou tocar Eu vou pro campeão, pra te encontrar DJ Bruno Revolution, também vai tocar